Eu sou o Caio Remo, também conhecido como Remo em Frente, que é o nome do meu avô, que eu adotei para o meu lado artístico. Na minha arte, essa arte que eu criei para jogar parede, o foco dela era ser a força da floresta, uma entidade da floresta que representa aquele fogo interno, aquela nascente do rio, a semente que brota, essa energia inicial, vital. E isso eu quero passar nessa arte de uma forma sentimental, que é o jeito que o meu trabalho se mostra no mundo. Eu não coloco o desenho como uma forma racional que você precisa entender as linhas, não. Eu quero que você, pelos blocos de cor, sinta alguma coisa. Seja uma alegria, uma inspiração, um acolhimento, que a minha arte transmita para você um sentimento positivo e que melhore o seu dia. A vida deve ter paz e amor Olhe para frente e não para trás Música 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 Legenda Adriana Zanotto